Música Oi, então, vocês estão na hora em língua, né? E eu saí da escola, eu só vou falar um pouco, porque acho que a verdade é esse feedback, porque a gente está no espaço de educação, né? Então, eu fui educada por essa escola, né? Estar no projeto da Escola da Ponte. E o que eu queria destacar dessa experiência é que, talvez, essa forma de gestão democrática já estivesse presente no Amorim antes de trazer o projeto da Escola da Ponte. Muito da minha formação, acho que posso chamar de social, vem de iniciativas da minha escola, a Amorim Lima, porque a escola era aberta à comunidade desde sempre. Então, o que eu acho desse tipo de proposta é que, talvez, ainda ela tenha a ver muito com ações pontuais dos gestores. Eu penso isso, que a Ana já tinha uma postura de gestão democrática a princípio, a priori, do projeto da Escola da Ponte, talvez por isso que a escola se interessou por uma escola como a Escola da Ponte. E aí, tendo uma formação desse jeito, apesar de ter sido mais regularzinha, ter uma sala com paredes, eu sofri muito depois que eu fui para o ensino fundamental, porque eu voltei para uma estrutura regrada, é, para o ensino médio, porque eu voltei para uma estrutura mais regrada, que a diretora era ausente, eu não via diretor, enfim, eram mil e poucos alunos em outra escola pública aqui em São Paulo. E aí, eu fiquei super perdida nessa questão da autonomia do aluno, da comunidade da minha escola, aprendendo de maneira orgânica, não só os conteúdos regulares, mas, enfim, aprendendo a lidar com o outro, assim, né, nas reuniões e nas aulas de danças brasileiras e das regionais que já tinham antes do projeto da Escola da Ponte. Isso fez parte da minha formação e acho que não é uma toa, eu estou aqui, eu gosto de educação, trabalho com educação no jornalismo por conta desse tipo de formação, eu acho. E a primeira pessoa que eu fui procurar, depois que eu entrei na universidade, no dia que eu entrei, você fazia a minha matrícula, foi a Ana, que eu fui até na escola, porque é uma cultura também que no Brasil a gente não tem, né, de valorização da escola que você estudou no ensino fundamental. E isso eu tinha, eu tenho, porque a minha mãe e a Ana se conhecem muito, e a galera conhecia todos os pais, ela sempre estava presente, eu falei, Ana, olha, eu passei na universidade de São Paulo, eu vou, obviamente, falar, porque eu fiz parte da minha, era uma coisa óbvia, né, e devia poder ser com todas as alunas de escolas públicas, tá, e a minha crença na escola pública também veio muito disso, assim, dá para ter escolas públicas com propostas boas. Bom, posto isso, eu queria voltar um pouco para a questão da Elis, que é isso, das avaliações externas, né, porque, no fim das contas, essas propostas de escolas democráticas, dizer, né, e um pouco do que a Carol estava falando também, elas esbarram do resto da estrutura da educação nacional, né, então tem essas propostas pontuais, e aí depois a gente tem o Enem no limite, depois a gente tem as avaliações externas, e a gente tem os pais que estão vendo essas avaliações, né, acompanham essas avaliações pelo Brasil e a mídia, que publicam os resultados dessas avaliações, e, enfim, os alunos, eles têm que passar pelo resto de uma estrutura que ainda é, certo, outro modelo, para não dizer que a gente já sabe. É a minha primeira vez, mas... Eu não sou tão da LARC... Mas aí, como que lida com isso, né, uma proposta muito languadíssima dentro de uma estrutura maior que ainda está, enfim, anos... É, enfim, o que é do jeito que a gente sabe que é que prevê resultados objetivos e que realmente está pautada por resultados objetivos, né, não dá para excluir as provas de afabetização, SAEB, prova aberta, não dá para excluir, é como está posto. Então, Amorim e as outras propostas ficam indo bem. Como lidar melhor com isso, né, senhor? Não, cara. A sua pergunta também, eu ia perguntar mais ou menos a mesma coisa, né, o que você trouxe dessas questões da Amorim algumas questões que tocam todas as escolas da rede, né, sobre as condições de trabalho dos profissionais, sobre o currículo, enfim, sobre avaliação externa, etc, etc. E aí, a minha pergunta é um pouco essa, que lições, assim, o Amorim pode dar um pouco, né, quando a gente pensa no conjunto do resto das escolas da rede? Olha, a primeira coisa que eu acho, é assim, às vezes a gente acha que as questões da organização do governo é superforte que a gente não pode fazer nada. Isso não é verdade. Eu acho que se as escolas quiserem, elas podem fazer muitas coisas. Isso eu acho que é a primeira coisa. Lógico que tem as leis que, de repente, impedem muitas coisas. Mas, por exemplo, a gente estava no caminho, vindo lá desde o governo da Luísa Erundina, que era de conceito, que era de possibilidade de ciclo, muito mais aberto do que hoje, que é que está posto na cidade. Enfim, tinha muito espaço. Por exemplo, o menino que não termina os roteiros do sexto ano, por exemplo, ele vai para o sétimo. Vai, vai. Ele vai fazer o quê no sétimo? Ele vai estar num grupo que, vamos dizer, teoricamente, os meninos foram para o sétimo. Mas ele não foi. Não, porque isso não está lá. Não está na história. O que está na história é onde ele está. E ele continua fazendo os roteiros que ele tem que fazer. Eu não tenho nenhum lugar, olha, fazendo isso, com essas leis todas que existem, que diz que isso não pode. Por quê? Porque na RDB está posto que a escola tem possibilidade de construir o seu processo de trabalho, o seu projeto político-pedagógico. Eu acho que a gente usa pouco a lei. A lei verdadeira. Porque a gente fica acreditando num monte de coisa que não é verdade. Aqui a gente fica esperando o que vem. e não vai lá procurar o que está lá. O que pode? Vamos pressionar. Então, isso. Por exemplo, que eu acho que, desculpa, eu tenho uma coisa que tudo que está na lei, a gente estaria vivendo num paraíso. A gente deveria, eu estou com certeza, porque a gente viveu hoje. A gente tem que lutar por aqui, porque a gente está lendo. O problema é que tem uma sociedade, isso também é verdade, que é uma escola tradicional, não sei se posso usar a fuma, assim, entre aspas, mas uma escola muito mais configuradinha. E isso que a gente precisa mudar na sociedade. A gente precisa trabalhar com todo mundo, para todo mundo compreender e viver também. Como é que é aprendizado? Como que se aprendeu? Porque acho que a gente não reflete sobre isso. Se todas as pessoas, se tivesse uma, não precisasse ir na escola, todo mundo sentasse com a, e falasse, como que se aprendeu? Porque assim, os pais têm que acreditar que as crianças aprendem de outro jeito, que não precisa ser necessariamente, com a escola que a gente estudou. Então, eu acho que é uma, a gente tem que desmontar isso, um pouco. A gente tem mais uma pergunta aqui, e aí eu vou encerrar. Tem mais alguma coisa que você quer fazer? Eu conheci, ano passado, a escola, uma das coisas que mais me chamou a atenção, a postura dos estudantes, e também, o que eles podem conhecer, como crescer, é em uma universidade de respostas, como que é ser design de projetos, de produtos, de DJ, cartunista, etc. e tal. Eu comecei lá com os professores, etc. e tal. Tudo isso que eu estou falando, para dizer, que eu acho muito bacana a proposta, etc. e tal. No entanto, tem alguns especialistas, tem alguns especialistas que, analisando os dados da própria Brasil, especificamente, lá no QQM, estão muito preocupados com o desempenho português. O desempenho português vem para o ano, após algumas três últimas edições, e é que não, que é a média do Estado, do município e do Brasil. Como você levantou essa letra, da diferença do QQM, do ano, eu queria saber se você tem algumas explicações, para esses desempenho português, para mim, se você pode sentir ou não. Eu vou me contar que deve apenas um parâmetro, não tudo isso. Eu não sei. Eu não sei, mas uma coisa, que às vezes, sei lá, vou falar do que eu vejo, pode ser uma bobagem, mas às vezes, essa coisa tão formatadinha, que a gente vai vendo, eu não sou especialista de língua portuguesa, mas, por exemplo, essa coisa de, a gente diz, não, eu não sou textos descritivos, texto isso, texto aquilo, o quanto que eu vejo, e na prática, empobrece. Então, eu não sei como é que a gente está trabalhando a língua, se a língua não está sendo muito menosprezada, de verdade, porque a língua é tudo. Então, a gente fica inventando, eu tenho um trabalho da Esther Gross, que eu acho tão interessante, ela faz uma experiência, na escola de educação infantil, quando ela ainda não estava, ela é psicóloga, lá do Rio Grande do Sul, então, ela vai ver como é que a prática do professor, nas escolas de educação infantil, aí ela pega a prática, como que o professor vai ensinar cor para as crianças. Então, ele vai ensinar o amarelo, ele ensinou o amarelo, separado de todas as outras cores, não é a relação. E aí, é tão bonito esse texto dela, que daí ela vai mostrando o quanto que a escola, em vez de abrir o universo, ela vai segmentando, destruindo as relações que a gente faz, que a língua é relação, né? Não sei o quanto que a gente, de fato, trabalha a língua, não fica pedagogizando, tanto às vezes a escola. Quando eu entro a aula, eu acho que uma coisa importante foi isso, né? Aí, os professores que iam dar as oficinas, das diárias de circo, capoeira, sei lá, dança, ficavam pensando, que exercícios pedagógicos que eles iam fazer? E a Conceição, a senhora que era maravilhosa, porque ela já faleceu, ela sempre dizia assim, não, isso não, isso vocês não podem fazer, vocês vão pedagogizar a dança, a música, então, eu acho que é uma questão, que às vezes a escola faz tão compartimentalizado, e daí o resultado fica um pouco nisso, né? Bom, acho que me agradeceram muito aí a presença. e aí 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 e aí